Eu acho que a entrada da SAI foi muito importante para criar uma nova entidade com outra filosofia, com outra ideologia até, em termos de levantar o nível da discussão sobre a saúde. O conteúdo das palestras foi muito bom, então eu tive contato com pessoas desde a área da indústria, outros médicos, área dos expositores, então eu acho que estão de parabéns, eu acho muito bacana essa iniciativa e acredito que pode ter um grande sucesso nos próximos anos. Música 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 Música